Então, nós estamos hoje, vamos conversar um pouco sobre a nossa nova linha, não é nova linha, mas essa perspectiva nova. A gente está nesse momento com as inscrições abertas para o mestrado e para o doutorado do programa em comunicação humana e saúde, o antigo Fonodiologia, que passou por uma reforma e no final do ano passado, começo desse ano, já está com essa cara nova. Então, Leslie, queria que você contasse qual é o novo nome e o que ele tem a ver com as nossas pesquisas. Eu acho que antes da gente falar sobre o nome, é importante lembrar que, na verdade, já existia muito na nossa linha, no nosso programa e principalmente na nossa linha, essa integração de outros profissionais. Eu acho que isso sempre deu para a gente uma forma de pensar a questão da voz, que é a nossa paixão maior, a comunicação, que é aquilo que a gente mais gosta de pesquisar, sempre deu para a gente um olhar diferenciado, sem ficar naquela vertente de uma voz só vendo as questões do orgânico. Eu lembro muito quando a gente sempre, nas nossas discussões, trouxe a questão da arte e da ciência, tudo junto e misturado, fazendo com que quem está na arte começasse a pensar e começasse a ver de uma forma diferente as questões da ciência. E a gente, que tem uma raiz mais, vamos dizer, está mais enraizado na questão da ciência, vendo a questão da arte também, quanto que ela pode contribuir nessas nossas pesquisas com voz. Então, acho que assim, na verdade, o novo para nós é um título novo, mas a nossa trajetória sempre caminhou nessa direção. Eu lembro de alguns momentos que você tinha até mais professores de canto e cantores, você fazendo a supervisão, a orientação das dissertações, em maior número do que praticamente de fonoaudiólogos, né? É verdade. E acho que assim, se a gente pensar tudo que a gente teve, né? Pedagogo, jornalista, biólogo, cantor, professor de canto, psicólogo, nem sei se eu esqueci mais algo, mas assim, é muita variação. E a gente realmente foi... Os médicos. Os médicos que começaram antes, né? Então, eu acho que é isso, essa história já estava. No fundo, eu acho que incorporar, foi isso mesmo, acho que era uma necessidade. A gente ampliar esse nome, né? É dar um nome para alguma coisa que já acontecia na prática, né? Então, essa questão de tentar integrar a comunicação, a arte e saúde, tem tudo a ver com esse nosso momento atual. Quer dizer, a gente colocou no papel algo que já acontecia na prática, né? E se a gente for fazer uma leitura das nossas produções, tanto das nossas dissertações e teses defendidas, quanto dos nossos artigos, a gente vai ver que todos os profissionais, praticamente, chamados profissionais da voz, passaram, foram sujeitos das nossas pesquisas, né? O Lésbio, quantas nós já estamos agora, nesse momento? 218 dissertações e teses defendidas, né? O maior orgulho é muita gente formada por nós duas, né, Marta? E é muita gente também que está aí na docência, em outros estados, em outras cidades, universidades públicas, privadas, enfim. É um orgulho para a gente saber que nós formamos um número, assim, tão alto de fonaudiólogos, cantores, professores de canto, enfim. Toda essa gama aí de profissionais que se deduzaram na pesquisa, né? Que é tão importante. E isso atrelado a essa variação que você falou, né? De profissionais, né? Eu, por exemplo, que tem a área do canto, que eu adoro, tenho recentemente uma estudando influenciador digital, como eu tive um fazendo sobre os youtubers. Então, a gente vê como vão as temáticas, vão se ampliando, né? A Leslie quer a paixão, o professor, mas como também, né, se você for pensar em tudo que você já fez, nossa, é muito além de que só trabalhos e pesquisas com o professor, né? É, e acho que também, como a gente sempre teve também essa vertente da expressividade, né? Então, a gente sempre acabou trazendo para as nossas pesquisas algo relacionado com esse outro sentido dado, né? Pela voz, quando a gente fala, né? Então, acho isso também super interessante. Agora mesmo a gente está com uma mestranda que está desenvolvendo um trabalho onde ela está questionando, ela está trazendo para a reflexão a questão dos apresentadores de programas na rádio, homens e mulheres, né? Será que tem diferença quando você ouve uma notícia sendo falada por um homem e sendo falada por uma mulher? Isso traz por trás alguma outra informação, alguma outra sensação, enfim. Então, é uma pesquisa bem interessante que também entra nesse viés aí da expressividade, que é uma temática que a gente também já tem muita pesquisa desenvolvida, né? E, Leslie, até lembrando dessa pesquisa, eu queria comentar que, por exemplo, né? No caso dessa pesquisadora, é alguém que está no mercado de trabalho há 20 anos e que, né? Não é recém-formada, está lá já estabelecida, porque a gente tem, você tem duas recém-formadas, né? Quase recém-formadas Fono, uma de 20 anos. Então, acho que... Eu queria te perguntar essa questão de como é que a pesquisa contribui para a vida profissional, eu digo nas mais variadas, porque é curioso, eu também tenho psicóloga que está aí, que resolveu estudar afluenciador digital, mas já tem, seu consultório já está trabalhando e tal, e vem, né? Então, eu acho que é bem interessante essa questão de que momento eu vou fazer pesquisa, por que eu vou fazer uma pesquisa, né? Eu acho que o momento, na verdade, assim, você querendo, venha, né? Porque eu acho que você tem o recém-formado, que muitas vezes traz, todo o conhecimento dele, como fazer uma referência bibliográfica, como buscar artigos nas plataformas, enfim. Então, ele está muito mais antenado com essas novidades mais atuais da pesquisa. Mas, por outro lado, você tem aquele formado há mais tempo que traz uma reflexão do seu trabalho muito mais amadurecida, né? Então, eu lembro de uma aluna que eu tive algum tempo atrás, que, naquela época que a gente usava ainda a pendrive, né? Porque hoje fica tudo nas nuvens, então, a gente não precisa nem do pendrive. Mas eu falava assim para ela, traz um pendrive sempre, que eu tento baixar aqui alguns artigos, conforme a gente for fazendo orientação, e você já fica com esse material. E ela me contou depois, que ela chegou em casa e falou para o marido, ela falou para eu levar um negócio, parece que chama pendrive, ou seja, ela estava num nível que nem sequer, naquele momento, ela sabia do que se tratava o pendrive. Só que, na hora da discussão dos dados, ela deu de 10. Por quê? Porque ela já tinha uma trajetória de consultório durante muitos anos, então, cada dado que ia surgindo da coleta que ela tinha feito, era uma discussão que rendia horas e horas de orientação. E o que eu acho mais interessante é essa troca que acontece entre eles. Então, a gente tem no nosso grupo aquela que fez lá, colocou o seu projeto na Plataforma Brasil, conheceu todos os meandros, então, ela fica aquela que vai ajudar as colegas a colocar na Plataforma Brasil. Você tem a outra que é boa no Mandlin, que faz um levantamento lá dos artigos e consegue colocar as referências biográficas em ordem, então, ela vai ajudar o grupo nessa direção. Então, acho que essa integração também dos alunos dentro das linhas e dentro do programa é algo muito saudável, né? Eu percebo que as amizades continuam, né? Às vezes, você vê, depois de defendida a dissertação, algumas fotos depois de um, dois anos e o grupo ainda tem ali algumas amizades que se perpetuaram por conta dessa pesquisa, né? A questão da atualização da pesquisa, como a gente falou para alguém que já está há 20 anos no mercado, ela também é reveladora, porque assim, não é só na área da saúde, né? Se atualizar é uma questão de você entender o mundo e entender o seu fazer também na clínica ou na aula de canto de uma outra forma, né? Então, é só com uma pesquisa, porque às vezes a pessoa acha que a academia, né? O mestrado e o doutorado são mestrados acadêmicos, né? Porque existe o profissional. Ah, isso aqui é muito distante da prática. Não, isso é uma ilusão, né? Na verdade, não sei se é distante. Cada vez eu sinto menos distante. E mais necessário a gente, de alguma forma, né? Se atualizar e dividir isso com as pessoas, né? E poder participar, na verdade, da produção científica, né? Porque quando você produz ciência, é isso, você está fazendo parte, não é só para fono, né? É para todo mundo, né? É, e é interessante também que esse momento da pandemia trouxe para a gente, ficou marcado ainda mais a importância da pesquisa, porque a cada dia você via uma informação diferente, uma questão diferente, uma pesquisa diferente. Então, mesmo para aquelas pessoas que estavam distantes, né? Da questão da pesquisa, a pandemia mostrou a importância dela, né? E como você falou, eu acho assim que essas questões que são trazidas para a pesquisa, elas devem sempre trazer um certo brilho no olhar de quem quer desenvolver a pesquisa, né? E se esse brilho no olhar, casaco brilho no olhar também do orientador, aí é sucesso garantido, porque os dois vão trilhar um caminho lá, de mãozinha dada, né? Na tentativa de adequar da melhor forma possível para que aquela pesquisa possa ser finalizada, né? Possa chegar ao seu final, né? Eu acho que isso é super importante. Leslie, queria que você comentasse também, né? A linha Voz, Comunicação, Saúde e Arte é a linha, não sei se é responsável, que integra o Laborvox, né? Que é o nome mais conhecido, né? Que é antigo, que engloba todas essas pesquisas e a gente tem outras atividades nesse grupo de pesquisa. Então, acho que se você pudesse comentar um pouco, né? São várias atividades, só algumas. É, na verdade, assim, acho que desde que o Laborvox existe, na verdade, ele começou lá em 1994 e foi mudando no decorrer desse tempo de nomes. Em 2004 para cá, ele virou o Laborvox, né? O Laboratório de Voz, que, na verdade, tem uma pegadinha no nome, porque, além de ser um laboratório de voz, fala de labor, que é trabalho, né? E a gente sempre inventou, né, Marta? Acho que a gente, assim, quando eu estou querendo não fazer, ela fala, não, mas vamos fazer alguma coisa, vai. Quando ela diz, não, chega, Lésbio, eu falo, ah, não, mas vamos ficar esse ano sem fazer, né? Enfim. E, atualmente, a gente está com um ciclo de palestras, que também foi a limonada que a gente conseguiu extrair, né, do limão aí da pandemia. A gente sempre fez atividades com os nossos alunos, palestras, rodas de conversa, chamando outros pesquisadores, pessoas que faziam pesquisas dentro da nossa linha, pesquisas em outras instituições, outros países até, mas era uma coisa mais interna, né? E aí a pandemia mostrou a possibilidade de a gente usar o remoto para organizar as nossas palestras. E aí, desde o começo desse ano, a gente começou, né, a ter um ciclo de palestras, o próximo, inclusive, a Marta e o doutor André Duprá, lá da Santa Casa, serão os responsáveis. Eles vão discutir a questão de alterações de voz onde as laringes, né, não correspondem, e vice-versa, né? E acho que essa temática é super importante, porque, só para vocês saberem, o Laborbox também foi um dos pioneiros na discussão do reconhecimento do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. E uma das questões que, desde o início, fez com que a gente não conseguisse integrar fonaudiólogos e otorrinos numa mesma conversa, é porque nós, fonaudiólogos, queríamos reconhecer o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. E os otorrinos, a laringopatia relacionada ao trabalho. Só que as discussões foram tantas, tantas, até que se chegou à conclusão que, você ou tendo uma voz alterada, você pode ou não ter uma alteração de laringe associada, né? E aí, lá em 2011, quando a gente sentou numa mesma mesa e todo mundo conversou de uma forma, assim, que pudesse pensar numa direção única, a gente, então, resolveu cunhar, né, esse nome, distúrbio de voz relacionado ao trabalho, considerando que pode ou não haver alteração em nível de laringe. E é isso que a Marta e o André vão discutir agora na próxima terça-feira, dia 26, é isso? 26. É, 26, olhando aqui o calendário, 26 de outubro, vocês todos já estão convidados, a gente está sempre nas nossas redes, colocando o link, entrar no link, fazer inscrição e vamos embora, vamos conversar a respeito. O Laborvox tem Facebook, tem Instagram, tem um site com muitos caminhos para ajudar o pesquisador, né, com instrumentos, com links para outras coisas, então, vale a pena entrar, conhecer, né, essas duzentas e tantas, né, que a gente espera que estejam lá. E aí, tem um evento muito, bom, o ano que vem, dia 2022, vai ser algo muito importante, não só porque eu espero que a gente esteja presencialmente, que a gente vai, talvez o ciclo continue online, mas vai ter acabado a pandemia, e a gente vai ter uma comemoração aí tripla do programa de pós-graduação, que vai ter 50 anos, a graduação em fonodiologia da... 60 anos. 60 anos, e a revista DIC 35, então, assim, é muita honra. E no meio disso tudo, nós vamos ter um evento, Leslie Conta, nosso evento internacional. É, é um evento, um seminário latino-americano, onde a gente convidou outros cinco países latino-americanos para falarem sobre o distúrbio de voz relacionado ao trabalho em cada uma das suas realidades, né. Então, a gente vai ter, além do Brasil, né, a gente vai ter Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela. Esses países, então, terão seus representantes, e no final do evento, a gente vai lançar um e-book totalmente gratuito, um e-book que começou alguma coisa, assim, menorzinha, só com o relato dos latino-americanos, e aí a gente começou a crescer com as ideias, e a gente, então, pretende que esse e-book seja um... dê um apoio não só para o fonoaudiólogo, mas para qualquer profissional da saúde que queira entender melhor como realizar o manejo do DVRT, do distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Então, dia 13 e 14 de abril, comemorando, além dos 60 anos da graduação, 50 do pós e 35 da DIC, também o Dia Mundial da Voz, né, então, a gente está com muito, assim, com muito orgulho de ter conseguido reunir tanta gente, né, são 53 pesquisadores, reunidos em 22 capítulos, que vão compor, então, esse e-book que nós vamos lançar ao final desse evento, né, todos vocês também, pelas nossas redes, vão saber como fazer inscrição e participar conosco. E é um prazer, né, uma honra a gente poder achar que a gente está fazendo algo para cuidar da saúde do trabalhador, né, trabalhador que anda bem sofrido, né, quem segurou o seu emprego, então, acho que isso é um trabalho que eu muito me orgulho. E, olha, eu diria que é um prazer enorme fazer pesquisa, que quando a gente faz pesquisa, a gente clinica melhor, a gente aprende a dar aula e a olhar o mundo de outra maneira, uma maneira que a gente fala tanto do atendimento humanizado, né, a questão da humanização também passa por um rigor científico, por uma, um aprofundamento nas questões que você tem. Ninguém nunca está pronto, então, o tempo todo a gente está aí pensando, revendo, trocando, né, com vários outros profissionais. Então, eu, assim, espero a gente, nesses últimos anos, é uma resistência fazer pesquisa, mas a gente vai continuar resistindo e defendendo a ciência brasileira, a área da gente, da fonogeologia, especificamente, também a área de voz, é uma área, assim, reconhecida internacionalmente, então, a gente vai continuar acreditando que a pesquisa pode ser valorizada, né? Eu acho que é isso que você falou, Marta, é muito importante, assim, a pesquisa que vai para além da questão da academia, que ela consiga trazer resultados para que possa, os serviços, né, possam fazer um melhor atendimento, acolher melhor os pacientes, acolher melhor o profissional da voz, enfim, acho que isso também que dá um orgulho, assim, que a gente fica até emocionada de saber da nossa contribuição para com relação ao atendimento melhor dos nossos pacientes, dos nossos profissionais, dos nossos trabalhadores, enfim, então, tudo isso é um motivo de muito orgulho para todos nós. É isso mesmo. Bom, sigam a gente, fiquem atentos ao ciclo de palestra e se animem para vir fazer pesquisa aqui conosco. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.